A Coréia do Norte O meu coração é a Coréia do Norte. E o texto que eu encontrei diz assim A Coréia do Norte é um país governado por paranoia ditatorial onde todos os cidadãos têm a obrigação de reverenciar seus líderes. Não há espaço para religião e aqueles que ousam conhecer a Jesus Cristo pagam o mal do preço. O cristianismo é visto como óbvio do povo e também como uma ideologia ocidental. Normalmente os estados comunistas têm essa visão. A pressão aos cristãos acontece em um nível muito elevado em todas as esferas da vida. Quem entra para a família cristã sabe que deve fazer isso em sigilo. Família, vizinhos e até mesmo os melhores amigos não podem descobrir que alguém se converteu a Cristo. E se isso acontecer, a pessoa passa a ser perseguida, hostilizada e pode até mesmo ser presa pelas autoridades. A nação tem pelo menos seis tipos de campos de detenção. Quando o cristão é descoberto, normalmente é torturado e condenado a realizar trabalhos forçados em campos de concentração. Não é fácil confirmar o número oficial de cristãos que vivem nessa condição desumana na Coreia do Norte. Alguns especialistas arriscam dizer que está em torno de 50 mil, mas a organização Portas Abertas estima um número muito maior, entre 200 e 400 mil. O país é o mais perigoso do mundo para quem toma a decisão de seguir a Cristo. Prisioneiros cristãos não são autorizados a tomar banho. Vestem-se em contrapos, dormem em celas frias ou em barrações. Recebem o mínimo possível de alimento apenas para continuarem vivos. Devem trabalhar por muitas horas sem descanso e correm risco constante de morte. O ambiente é altamente restritivo, mas mesmo assim a Igreja permanece crescendo lá. Em suas orações, lembrem-se dos nossos irmãos norte-coreanos. O xamanismo é 16% da religião de lá. Condoísmo 13%, budismo 4%. O cristianismo é apenas 1%. E 67% da população não tem religião de lá. Fica de pé. Nós vamos levantar um clamor pelos irmãos norte-coreanos. Existem missionários que foram mortos porque pregaram o inferno de Jesus. E você reclama porque a Igreja está no meio de casa. Existem, nesse momento, pessoas sendo mortas na Coreia do Norte pelo simples fato de carregar consigo um exemplar da Bíblia Sagrada. E você que tem liberdade não tem coragem de carregar. Para alguém ter uma Bíblia Sagrada na Coreia do Norte, eles internam ela no quintal da sua casa. Só vão desenterrá-la de madrugada para poder ler alguns versículos e rapidamente esconder de novo lá. Aproveite a oportunidade. Ser missionário dentro da Igreja é bom demais, irmão. Fazer missões aqui dentro foi muito bom. Nós estamos acostumados a isso. Você quer um exemplo? Nós vamos fazer festas, congressos e fazemos congressos lidos, irmãos. Porque se formos analisar a falta de recurso que a gente tem, os congressos que a gente faz, a gente irá os pés. Mas em nossos congressos, nós convidamos todas as congregações do campo, as igrejas vizinhas, mas são pouquíssimas almas que a gente traz para aceitar Jesus como salvo. Em nome de Jesus, vamos mudar essa história. Que a Igreja Assembleia de Deus, Missão, Congregação e Vila Ramã, irmãos, faça juiz ao nome que carrega na sua denominação. Que verdadeiramente nós vamos fazer isso. Essa semana inteira, domingo é o primeiro dia da semana, não é? Então, essa semana inteira, nós vamos clamar pela Coreia do Norte. Para Deus libertar aquele povo, para Deus salvar aquele povo, para Deus sustentar os missionários que estão lá com vida, para que Deus venha guardar as suas famílias. Olhem para os seus filhos. Tem saúde, tem o que comer. Imagina um missionário da Coreia do Norte. Com o filho chorando, só pele e osso, querendo comer alguma coisa, mas não tem condição de comprar algo para comer, porque se alguém ver, ele sabe que a Cristão vai matar o pai. Nós vamos levar para essa nossa semana. Se você puder, jejue por essa nação. Amém?